Saudações eclesiásticas para todos. Bom, eu vou ser muito breve, vou falar em 3 ou 4 minutos mais ou menos. Mas antes queria dizer que eu não sou a pessoa de vir à internet responder situações, criar confusões. Normalmente quando entro para a internet é para postar os meus vídeos com a minha família, etc. E não é o caso agora, também não estou a responder nada. Estou só solidário com uma situação que um colega meu vive, está a viver e eu já vivi isso. Que o Mago Sousa postou um vídeo ontem e eu senti-me de alguma maneira na pele dele, vim-me na pele dele. O Mago está a viver frustrações, está desiludido inclusivamente com situações que se passam aqui no nosso país. Sobretudo na classe artística, e essa vai especialmente para a classe artística, fazedores de artes, não só cantores. Estou a falar bailarinos, humoristas, etc, etc. Infelizmente, quero também, Gustavo, eu gostava também que esse vídeo chegasse até a ministra do nosso ploro, ministra da cultura. Infelizmente, há um tempo essa parte em Angola, criaram-se elites musicais, ou seja, criaram ilhas de artistas. Estas, se tu não comungas nos pensamentos, se tu não és lambibotas, é uma expressão mesmo essa, se não fôs lambibotas, se não comungas nos pensamentos deles, se tens alguma ideia que não vai de encontro ao que eles pensam, então és de alguma maneira, eu não digo banido, mas põem-te de lado e fazem de tudo, mas de tudo para te afundarem no seio artístico. De tudo, a estilo de que pagarem inclusivamente para a tua música não tocar, pagar uma estação de rádio para a música não tocar. Ainda bem que a internet veio mudar, as redes sociais vieram mudar esse paradigma, porque hoje em dia, para divulgamos uma música, não precisamos de rádio nenhuma, nem mesmo de televisão, graças a Deus. E isto, isto abalou muitos artistas. Para vocês terem uma ideia, eu inclusivamente, a dada altura disse, não, não vou cantar mais, não vou cantar, não publiquei isso, não disse nada a ninguém, mas eu disse, não, eu não vou cantar. Estar a me subjugar a pessoas que inclusivamente nós os recebemos cá em Luanda, por exemplo, pessoas que comiam conosco, pensávamos ser amigos e fomos ver que no fundo, no fundo, não eram amigos. Preferiram-me subjugar, ir buscar o conhecimento, licenciei-me e tenho a minha vida. O meu equilíbrio está lá, que eu acho que todo homem, é que eu digo, sempre organizem-se e levem sempre o aspecto familiar à frente. Respeitem e alimentem, não digo no sentido, lá toda palavra comida, não, alimentem num todo a vossa família. A substância de um homem é a família. E é isso que eu venho vindo a fazer e, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa. Porque, se eu não tivesse esse equilíbrio, estaria mais do que derrotado. Eu, mago, eu senti na pele o que tu estás a sentir, por pensar diferente, por querer fazer as coisas diferente, por não lamber botas, por ser verdadeiro, por falar na cara o que eu sinto. E porque essa gente criou uma elite e tu tinhas que fazer sempre amém, amém, amém. As coisas estão a mudar e isso não tarda. Nós vamos sentir isso na pele. Vamos, as pessoas que andaram com arrogância, a pensarem que tinham o rei na barriga, que criaram as editoras, que trabalhavam com os homens de rádios, os conhecidos que a gente conhece, e que movimentaram muito dinheiro, inclusivamente, à custa de muitos músicos, eles hão de pagá-las cá, vão pagar. Eu vou continuar a fazer música, continuo, nesse momento estou no meu estúdio, vou continuar a fazer arte. Graças a Deus, as coisas no país e no mundo estão e vão mudar. Os que têm mérito, vão ter mérito. E agora aqueles que andaram a comprar shows, aqueles que andaram a fazer, a trabalhar com conhecimentos de grandes empresas angolanas, aqueles que andaram nos esquemas e que, na verdade, não têm talento, ou que andaram a comprar talento, ou que andaram, inclusivamente, a fechar portas a muitos outros artistas que nada os fizeram, hão de pagá-las. Devia haver inclusão. Nós devíamos estar todos unidos. Olha, já vou em cinco minutos, mas eu vou já finalizar dizendo que nós devíamos estar todos unidos, porque unidos somos mais fortes. Eu penso que a inclusão, apesar das diferenças, porque eu tenho os meus defeitos, tu que estás, Mavete, também tens os teus, todos temos os nossos, mas devemos nos respeitar nas diferenças e haver a inclusão, sobretudo nós, artistas, porque se não estivermos unidos, nunca vamos estar organizados. Nós não temos um sindicato dos artistas. Nós não temos uma sociedade que defenda os artistas de verdade. Portanto, nós, ainda por cima, queremos falar mal um dos outros, queremos manchar o nome dos outros. Quando sentimos que um mago está a subir ou está a granjear algum patamar, somos nós que vamos falar mal do mago. Quando vemos que um português, um puto português está a subir, somos nós. Não, não, não. Chega, está na altura de... Para, para, para. Porque está na altura da gente ver as coisas com os olhos de ver. E porque se agirmos como caranguejos no balde, nunca ninguém vai subir de facto. Nós devemos dar a mão ao outro para subirmos todos. E quanto mais estivermos organizados, quanto mais subirmos, mais forte vai ser a nossa classe. Portanto, Mago Sosa, eu estou contigo. Conheço essa tua dor. Por favor, vivi essa dor. Conheço esse isolamento. Conheço esse pensamento. Infelizmente, então estou contigo. E gostava que você, artista, que está a ver esse vídeo, que de alguma maneira passou por alguma coisa e que, a favor da inclusão, da união, faça um vídeo a favor desse sofrimento, desse nosso colega aqui, o Mago Sosa, que vem vindo a lutar e praticamente foi tratado como um, sei lá, um indigente, posso assim dizer. Portanto, Mago, estou contigo. Um grande abraço. Foram 7 minutos e 30 e 40 segundos. Um abraço, estou contigo. Mayaku, boa noite. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL